Não, 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 ah, eu não acredito, o bebê-aranha ia aguentar em que ir pra escola, é o primeiro dia de aula deles, ah, bebê, cadê, 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 ai meu Deus do céu, eu não acredito que, ah, tá lá em cima essa peste, bebê-aranha, ah, ele tá lá embaixo, eu achei que esse som tinha vindo de cima, ah, meu Deus, mas eu vou dar ali um Oh, bebê, oh, ah, bebê-aranha, você não escuta o que eu falo, cara, eu tô falando meia hora te chamando e você não vem pra cá, caraca, meu Deus do céu, cala sua boca, cala sua boca, cala sua boca, cadê sua irmã, vocês estão atrasados pra escola Acamado pra escola, que nem eu gosto de ir pra escola, papai, eu não vou pra escola de minha mulher nunca, meu Deus do céu, não, 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 eu não gosto de ir pra escola nenhuma, meu Deus do céu, a manila tá cagando lá no banheiro, papai, você não pode invasor a privacidade de uma mulher Você não vai pra onde? Pra escola Pra dentro de casa, seu peste, vai lá chamar tua irmã, se você não chamar ela, papai vai explodir teu card Ah, papai, meu card não, meu card não Então vai lá chamar ela, sobe lá chamar ela. Eu vou ir lá, falar com a maninha, vou chamar ela para ir para a escola, papai. Ai, olha só esse barulho, parece que houve uma explosão. Deve ser o meu papai, ele deve estar muito zanado, porque praticamente a gente já deve estar muito atrasado para ir para a escola. Mas eu não quero ir, porque primeiro tia tia, ele é muito chato e dá muito medo, sei lá, né? Eu não sei se eu posso encontrar uma maninha. Maninha! Fala só, o papai deixou meu saco, pediu para eu te chamar. Eu falei que você estava cagando, mas não adiantou. Ele está doido para a gente ir para a escola estudar. Ah, mas olha só, daqui a pouco eu vou fazer isso mesmo, porque a minha barriga está doendo, eu não quero ir para a escola. Mas o papai vai destruir o seu card. Lili, 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 quero ir para essa escolinha. A professora... Uou! Olha só, vão para a escola ou não vão, senão eu vou explodir essa porcaria desse card. A professora me bateu ontem, papai, eu não quero ir para lá. Mas, Bebe... A professora bate, não, eu não quero ir para a escola. Toma, calma, calma. Olha aqui. Calma, matemática básica, senão eu vou te agredir agora. Quanto que é 2 mais 2? 22. 22. E quanto que você acha que é, Bebe, ganhando? 22. Eu achei que é 4. Mas vocês são muito burros. É um! É um! É um! É um! É um! Seus bestinhas! Toma! Agora você não gosta de estudar, não faz sentido nenhum. Papai! Para que é isso? Olha só. Papai! Não ouviu nada, acho que eu fiquei surdo, papai. Ah, teu irmão ficou surdo. Sobe aqui no carro, rampa, Bebe. Tá bom, vamos para a escola. Vamos para a escola, meu irmão. Ah, maminho. O maminho vai te puxar. Bobinha, você vai ter que entrar, senão você vai cair. Ah, eu sou uma fofinha mesmo. Ah, olha só. Ai, mas me fala, como foi o seu primeiro dia de aula quando você era um bebê? Papai! Ah, meu querido. Toma, vai me levar para a escola, papai? Pega o seu kart e vai com ele, seu trainha. Eu não vou de kart, eu vou de buggy buggy. Então vamos de buggy buggy. Meu primeiro dia de aula foi o mais magnífico de... Ah! Não! Eu achei meu amigo, por favor, né? Ele é muito peste. Bebê, vamos para a escola, que lá vocês vão ter uma aventura. Se esse seu peste é do seu irmão, não me deixar em paz. Vamos para a escola! Filha, cadê seu pulmão? Ah! Meu Deus do céu. Ai, quando que eu vou ter que ir para mim? Ah, você... Ai, meu Deus do céu. Chegou essa preste. Olha só. Meu Deus! Gente, papai, olha que eu pude o seu carro. Não, 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 não. Ele vai explodir meu carro. Ai, crianças, vão para a escola, que o papai vai ter que comprar outro carro. Não! Não, 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 não. Vamos entrar, olha só. Mani, olha aqui. Você já esteve aqui outros dias. Você estuda primeiro aqui. Como que é a escola? A pessoa é legal? Mani, olha só. Depois... Isso aqui não é mais o jardim, tá me entendendo? Isso aqui já é o CA. A gente vai aprender a ler e escrever. A gente vai se tornar deuses. Então, olha só. Você tem que prestar atenção na aula. Porque é online. Então dá para você botar online rolando. E dá para você ficar assistindo desenho. Igual eu faço. E aí, os professores notários... Os professores notários vão achar que eu estou prestando atenção. Não, não, não. Eu acho que isso não é uma boa ideia. Olha só, eu estou muito nervosa para conhecer a professora nova. Não, está a professora Wanderleia? Wanderleia? Tudo é ela? Ela é curiosa? Não, ela é bonita. A Scary Teacher. É a professora. É a professora. É a professora nova. Calma, 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 calma. Eu vou deitar aqui para fingir. Eu sou verde. Olha, na minha casita. De uma olhada. Olha, na minha olhada. Não falece de mim. Não falece de mim. Não falece de mim. Não falece de mim. Olha, criançada. Eu sou a nova professora do jardim da infância de vocês. E eu quero mostrar uma coisinha para vocês. O quê? Hoje é aula de dança e eu quero ver se vocês sabem ou não dançar. A minha mamãe vai erradar porque ela faz TikTok, mas eu não gosto de dança. Olha só. Primeiro você tem que entornar a coluna e deixar ela bem reta junto com a sua lombar. Você está parecendo o Juliano do Goi, namorado da Vivi, que é super hétero. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Agora vocês têm que dar uma mexida no quadrinho, vai. Eu acho que eu não sei fazer isso não, mamãe. É, isso é sim. É o regulation. É o regulation. Olha só. É o regulation. É só daqueles chineses que querem perder gordurinha na barriga. É isso mesmo. Olha lá, meu irmão consegue também. Eu acho que você tirou três, garoto. E essa menina tirou zero. Não, professora. É porque eu tenho que ir para nós. Eu acho que eu tenho que ir para você aqui. Eu vou contar bem para o papai. Agora eu vou para o meu quarto esconder o moncejo. Não, professora, mas a gente pode passar nessa casa. Maninha, eu vou ver a professora, maninha. Eu consegui. Eu estou viva. Eu vou para a minha casa e ninguém pode me seguir. Graças. Não consegui ela, maninha. Você cuidou, professora. Ela foi embora. E agora? Papai vai ficar surpreendado com a gente. Vamos seguir ela. Vamos ver o que ela vai ficar. Eu vou levar o papai. Vamos seguir ela. Vai, vai, vai. Maninha, você é lenta demais, maninha. Eu sou. É verdade. Cadê a cabela? Será que a gente perdeu ela de vista? Então está ali. Ah, ela está aqui. Espera, espera. Então vamos para você, olha, ver. Opa, minha. Parece que a de aula está sendo uma loucura. Não era para a gente estar dentro da sala de aula? Eu acho que não, porque era aula de educação física e de dança. Não era isso? É. E a professora surtou e foi embora. Ela é uma louca, né? Ah, eu acho que ela foi de medo. Opa, meu Deus, que a gente seguiu ela. Opa. Você pegou, maninha. Tem um carro na neve, ó. Entra aqui. Meu Deus, espera, espera. Eu acho que ela está na gente. Mas aí você demorou, porque eu não sei que ela vai pegar o fogo. Não, vamos embora. Não. Ah, que medo é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, que medo. Vocês estão me seguindo. Eu vou diretamente para a minha casa e não me sigam. Vamos seguir aí, maninha. Estamos chegando já na casa dela. Ah, estou chegando em casa, despistei as pestinhas. E todo mundo vai pelos ares. Uhul. Quando eles verem meu carro aqui, eles vão vir correndo até aqui. E na minha garagem, eu vou jogar essa bombinha de fumaça que o Duende Berrede me deu. E eles vão ficar presos em uma jaula. Vou me esconder aqui no mato. Olha só, olha só. Ela está aqui, pera. A gente tem que entrar bem devagarzinho, senão ela vai perceber que a gente está invadindo a casa dela. Ela não pode ver mais, hein. Não pode ver mais. Vamos ver o que essa louca surtada está fazendo. Quando ela não serve para ser professora, ela abandonou a gente e foi embora. Ah, pera, 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 maninha. Não faz barulho. E quem sabe tem um negócio aqui, uma pedrinha? Nossa, olha só. Ainda bem que você morreu. Vamos ficar vendo. Pera aí, deixa eu ver. Parece bolinha de golpe, né? Toma! Uma jaula vai aparecer aqui, seus pestes! Eu jamais vou fugir da escola para seguir, professora. Eu acho que não deu bom. Sujo cabeçudo. Professora malvada. Tchau!